O Ministério da Agricultura fiscaliza as centrais de abastecimento no país. Os agentes estão nas CEASAS para vistoriar a procedência dos produtos. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O objetivo desta ação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é justamente garantir a rastreabilidade dos produtos que são comercializados nos CEASAS de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Goiás. Os fiscais do Ministério param os caminhões na entrada do CEASAS para averiguar as embalagens, a rotulagem de todos esses produtos que devem estar em conformidade com a lei. Os produtores são obrigados a identificar a origem e também o lote destes alimentos. A ação acontece até o dia 5 de setembro e conta com o apoio dos órgãos de vigilância sanitária dos estados e dos municípios para a fiscalização dentro dos supermercados. Entre os alimentos que estão sendo averiguados estão cítricos, frutas também como maçã, uva, morango, tubérculos como batata, batata doce.